Oi amiga, hoje nesse vídeo vim mostrar essa fofurinha aqui, olha, vê se você concorda comigo. É um leão em amigurumi, olha só. E quem já viu o meu gato, que tem o rabo aqui articulado, olha só, que faz esses movimentos, né? Você pode deixar ele da maneira que você quiser, ele fica, tá? Então, quem já viu o gato, é praticamente assim, é o mesmo corpo, tá? O mesmo rabo. O rabo muda um pouquinho, né? Mas o corpo é igualzinho a do gato, tá? Então, eu vim nesse vídeo mostrar esse leão em amigurumi e perguntar pra você se você quer aprender a fazer esse leão, que ele é muito fácil, tá? Pra quem já fez o gato, então, já sabe fazer o corpinho, ele vai ser bem rapidinho pra vocês estarem fazendo. E esse leão ficou mais ou menos com, vamos medir aqui, olha, com 18, 18, 18,5 comprimento, tá? Centímetros de comprimento de altura. E ele é a mesma coisa desse gato, olha, tá? O corpo dele é igualzinho a do gato, né? Mudei alguma coisa aqui no rabinho e as cores da pata, mas ela é a mesma coisa. E a cabeça, o formato, eu já mudei, tá? O formato da cabeça do leão, ele é diferente aqui do gato. Então, mas eu vou estar ensinando passo a passo, né? Se vocês quiserem aprender a fazer esse leão aqui, vocês falam pra mim aí nos comentários que eu vou estar ensinando passo a passo desse leão muito fofo, em amigurumi, né? O leão em amigurumi. E olha, eu mudei algumas cores, é lógico, né? Coloquei essa cor do leão, mas você pode estar fazendo leão de outras cores também, mais suaves, né? Se você for fazer aí um porta-maternidade, se você for fazer algum enfeite pra algum nicho de quarto de bebê. Então, você pode estar usando um tom de amarelo mais claro, né? Um tom mais pastel da juba. E eu achei assim que ele ficou muito fofinho, a carinha dele, olha só o rostinho dele. Ele ficou muito meigo, esse leão, tá? E ele é todinho aqui, olha, com a juba aqui na cabeça toda, né? Cobre todinha a cabeça dele. Então, eu vim aqui falar pra vocês, quem gosta desse tipo de amigurumi, né? Se inscreva no meu canal, ativa o sininho, toda semana eu tô postando novidade aí pra vocês. E deixa o seu gostei, o seu like, né? Pro YouTube espalhar o meu vídeo pra mais pessoas. Eu já tenho muitos vídeos aqui, todos gratuitos, eu acho que mais de 300 vídeos. E com shorts, né? Com as dicas que eu dou, eu acho que são mais de 500 vídeos, tudo gratuito. Então, eu trabalho assim pra estar ajudando vocês, né? Nas minhas criações aqui, pra ajudar vocês, que eu sei que tem muita gente que gosta de fazer o amigurumi, mas assim, tem dificuldade de fazer as criações. Então, como eu consigo fazer as criações, eu acabo postando aqui pra ajudar vocês. Então, deixa o seu like, né? Compartilha com as pessoas e fala pra mim nos comentários, se você quer aprender a fazer esse leão, eu vou estar preparando a aula pra vocês, tá bom? Ele ficou muito fofo, muito fofo mesmo. Então, tenho certeza que vocês, quem gosta do amigurumi, também vai querer aprender a fazer esse leão. Então, eu espero o seu comentário pra estar produzindo pra vocês, editando, né? Gravando esse leão pra preparar uma videoaula bem legal pra vocês estarem fazendo esse leão em amigurumi. Então, até a próxima! Tchau! Tchau!